Música Música Peço pro mundo dar uma volta E parar bem pertinho do mar Peço pro mundo dar uma volta E parar bem pertinho do mar Pra gente ser um marco do céu Mais perto de molhar os pés Cada instante é sempre o chegar Um pedaço de tempo para se viver Caminhos de rota, papel de partida Amor de vento, de sopro, de brilho Ai, 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 ai Amém. 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 Deixa ficar o que restou de sagrado Deixa passar o que tiver de passar Deixa ficar o que restou de sagrado Deixa o vento, o tempo fluir Deixa a maré descer e subir Deixa passar o que tiver de passar Deixa ficar o que restou de sagrado Deixa ficar o que restou de sagrado Deixa passar o que tiver de passar Deixa ficar o que restou de sagrado Deixa o vento, o tempo fluir Deixa a maré descer e subir Deixa a maré descer e subir Amém.